Paleo Weekend 1.4 versão ano 2015 versão 2016 disponível para venda ou locação Olha só, vou mostrar para vocês aqui os detalhes O carro de uso doméstico foi meu carro durante algum tempo Já aluguei algumas vezes, está com 93.000 km rodado Ótimo estado de conservação, vou mostrar aqui para vocês por dentro Olha só Aqui atrás, na manivela, banco de tecido Depois vou mostrar para vocês, vou recapitular todos os detalhes que ele tem Olha só, está bem limpinho Lavou, tem uns 3, 4 dias que foi lavado Muito bem conservado Olha só, 92.593.000 km Central multimídia Sensor de ré Não é nem a central, nem o sensor são nativos do carro Foram instalados posteriormente Excelente para quem quer um carro de trabalho Vou mostrar para vocês aqui o espaço do porta-mala Olha só Olha só o tamanho desse porta-mala Então se você quer um carro para trabalho Para resolver suas questões, problemas do dia a dia Vai aí uma excelente dica para você Se você quer alugar para fazer Uber 99 Ou até outros aplicativos também, de transporte de outras coisas Está disponível aí para você Se interessou, me chama Para finalizar, vou mostrar para vocês os detalhezinhos que ele tem É um carro 2015-16 com quase 100.000 km rodado Ele tem alguns detalhezinhos Detalhezinho aqui, fácil, rápido Talvez até resolva antes de te entregar Mas olha, isso é o filme Está com esse buraquinho Foi uma das locações que eu fiz O pessoal não cuida muito bem nesse aspecto Ah, sim Ele tem, você que anda de bike Já vai instalado aí Você quem curte Quem já colocou sabe Que é uns 500 reais para colocar um treco desse Se não for mais ainda Mas vamos voltar para os detalhes aqui do carro Tem esse detalhe aqui, esse risco Vou mostrar para vocês aqui também Ele tem, em uma das locações Deram uma raladinha na roda Na verdade as rodas Essas rodas não são originais dele Elas são da versão Adventure E elas estão com a cor um pouco estranha Mas assim, sem problema nenhum Pastilha, ok, tudo ok Então se você se interessou Dar um oizinho Que a gente está à disposição aí Beleza? Tchau